Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, morning call começando. Olha, será que nós vamos devolver toda a queda de ontem pra uma alta? Então, o Ibovespa caiu 1,53% em dia de baixa da Petro. Foi uma paulada, né? Uma paulada aí de final de mês aí que deixou a queda até trauma. Tô até zonzo, tô até agora, tá? A índice acumula queda de 5,09%. Falamos bastante sobre isso no nosso querido fechamento de área que acabou rolando um fechamento semanal, tá bom? E aí, olha lá, agosto vermelho ficou pra trás, payroll e PIB brasileiro. Então, pontapé de setembro, né? Agosto foi um mês brutal para o Iboves. Brutal, acho muito forte, né? Foi um mês de correção. A Bolsa Brasileira teve a sequência mais longa de quedas das últimas décadas. Na verdade, acho que se consolidou como histórica, né? Enfim, foi um recorde aí, né? Terminou o período com uma desvalorização de 4%. Acho que essa matéria tá meio esquecida. Acho que foi um pouco mais do que isso, né? Enfim, a expectativa é que setembro seja um pouco melhor. O mês já começa com dois dados importantes que estão no mercado, que é o PIB e justamente o payroll dos Estados Unidos. E aí, olha lá, ó. Tempo real. Gringos enchem os bolsos de Iboves em dia de payroll nos Estados Unidos, né? O Iboves pode começar no mês de setembro com o pé direito. Nesta sexta-feira, caso acompanhe a forte pressão compradora dos investidores estrangeiros. Nesta manhã, o ETF de Ibovespa em dólar decolava quase 2%, né? Imagina o Ibovespa subindo 3% hoje aqui? Imagina, hein, galera? Ó, tem outras notícias interessantes. Deixa eu ver se vocês colaram aqui. Pera aí, ó. A DR tá subindo, o Brent decolou. Inclusive, o Brent tá voltando lá pra região dos 90 dólares, como a gente já tinha previsto. Só fez um repique, por isso que é bom um pregão por vez, uma semana por vez, tá? 87.8. Tá difícil não enxergar esse Brent batendo 90 nos próximos dias, tá? Muita força compradora aqui nesse Brentzinho, tá bom? E nosso minério de ferro continua firme e forte, né? A DR da Vale subindo também, 116.65. Inclusive, hoje caiu pro ventinho aí de Vale, né? Pra quem tem Vale em carteira. Pausa no vídeo pra você deixar o seu gostei, o famoso like. Verificar sua inscrição, se inscreva no canal. Comentar, participe. E compartilhar, bora ajudar. Me siga lá no arroba o Pai Peter e também no arroba os lindosos. Aparecendo aqui em algum lugar da tela. E lembre-se que você pode virar membro do canal. Conteúdo exclusivo todo dia. E muito mais. Bora voltar pro vídeo? Marisa, para ações ficarem acima de R$1, a empresa fará agrupamento. Tranquilo, né? Só informativo, né? É de 5 pra 1, né? Acho que ela tá lá no 67, se eu não me engano. Ontem ela fechou. Com uma quedinha, né? Nós teremos aí 5 pra 1. Vai ficar um R$3,35 na cotação atual, mais ou menos aí de cotação, tá? A medida visa atender os critérios da B3, a Bolsa de Valores. Dado que as ações na Marisa estão abaixo de R$1,00 por um tempo considerável, né? Isso contraria as normativas atuais, tá bom? Tem alguma data aqui? Ainda não. Apesar de já aprovada pelo Conselho, a proposta deve ainda passar pelo crivo de uma AGE. Tá bom, então provavelmente sem datas aqui pra uma Marisa. Tá aí, RB, hein? A gente vai até abordar isso daqui depois, ó. No caminho certo, mas... RB, BTG, diz que a recuperação será lenta e recomenda a venda das ações. Sempre, né? Após participar do Investor Day da IRB, BTG pactuou a firma que a empresa tá caminhando na direção correta. Ou seja, tudo que vem depois do mas aqui já não importa, né? Não espero que a recuperação seja rápida, né? Com isso, o banco reiterou a recomendação de venda das ações. É... Ah, fico até sem palavras, né? Fico até sem palavras aqui pra esses papos do BTG. A gente vai abordar isso aqui com mais detalhes depois, tá? Enfim. CVC, hein? Outra matéria que me deixou também de cabelo em pé já aqui pela manhã, viu? Após rali de dois dias, ações desse pay com 9,5%. Rali de dois dias, galera. Rali não é dois dias, né? Rali é uma alta de prazo um pouco maior, né? Não são dois dias, tá? E aí caiu 9,5%. As ações da CVC haviam subido como expectativa do mercado por um aumento do market share da empresa ante o período de recuperação judicial da 1, 2, 3 milhas. E aí foi um movimento de correção, como eles mesmos colocam aqui, né? Já durante os dois dias anteriores, os analistas destacavam um certo ceticismo, conhecimento do market share por parte da CVC B3, dado que seu público tende a ser diferente do da 1, 2, 3 milhas. Mas aí vai da CVC se mexer um pouquinho também, né? Pra captar, né? Tem que trabalhar um pouquinho de captação ativa, né? Ontem as ações da CVC já tiveram uma alta relevante. O mercado especula que ela será beneficiada, mas não sei se na prática isso vai acontecer. Ou seja, opiniões, né? Opiniões e opiniões e opiniões. É opinião, é sempre uma opinião, né? São públicos diferentes da CVC e os que eram na 1, 2, 3 milhas, né? Mas enfim, beleza, né? Seguimos aí comprando o CVC B3 lá na carteira pública, tá bom? Magaluen, S&P rebaixa a nota de crédito da varejista. Acho que eu vou até abordar isso também, né? Vou pegar alguns temas aqui pra abordarmos aqui em vídeos exclusivos, né? Teve sua nota de crédito nacional reduzida pela S&P Global Ratings de BRAA Plus para BRAA Minus, né? Segundo a agência de risco, o corte é motivado pela alavancagem acima das expectativas da companhia. É varejo apanhando, né? Varejo vai apanhar ainda por um tempinho, né? De acordo com analistas da S&P Global, a desalavancagem da Magalu deve durar mais que o esperado por causa do momento turbulento que viu o setor do varejo e as pressões tributárias nas margens da companhia. A expectativa da agência é de que a alavancagem do Magalu fique em torno de 6,5 vezes a dívida líquida ajustada sobre o EBITDA e neste ano caindo para 4,5 vezes somente no fim de 2024, né? Tá bom. O Magalu tem 2,8 bi em vencimentos nos próximos 12 meses e caixa de 2,5 bilhões. Mas isso não é um ponto de alerta para a S&P. Analistas citam um bom acesso ao mercado de capitais e os 5,7 bi em recebíveis em contrapartida, né? Mas enfim. Magalu, via americanas, não entra muito nessa jogada por causa da recuperação judicial. E são para varejistas, tá? Melius da Adeus ao Ibov, veja o que mais muda na nova carteira, né? Então nós temos aqui a prévia confirmar a inclusão das ações da Vamo 3 e Petro Recon, que eu vejo, galera, atenção, hein? Bisuzinho lá da área de membros aqui, né? E a exclusão da Melius, né? A nova carteira deve contar com 86 papéis e 83 empresas, né? Sendo que tem Vale, Petrobras e Tube 4. E B3 SA3, tá bom? Na lista da Empiricus, Fernando Ferrer participou do giro do mercado e comentou os impactos das mudanças. E a gente não se importa com a opinião dele, né? Rapi Vida, analistas da XP estimam preço-alvo a 5,70 até 2024. É aquele 5,65 que eu já falei por aqui nos vídeos de análises gráficas e etc, tá? Precinho-alvo aí de Rapi Vida, né? Sem grandes detalhes aqui, né? Rapi Vida 3, um ativo que já se mostrou bem volátil. Não sou tão adentro do case, assim, né? Mas de acordo com o relatório, a Rapi Vida tem sido mais vocal em relação ao seu foco na rentabilidade, com efeito duplo nos resultados. Com isso, ela tem apresentado uma desaceleração no crescimento das receitas, combinado com uma redução consistente da sinistralidade. Tá bom. A gente vai dar uma olhada, tá? E aí, acionistas da Zamp rejeitam Poison Pill, galera. Cadê? Essa matéria eu achei bem relevante, inclusive, né? É a primeira, né? Rejeitaram a inclusão de uma cláusula de pílula de veneno, o famoso Poison Pill. Exige a realização de oferta pública de aquisição de ações por qualquer acionista que adquire uma participação relevante na companhia, né? Rejeitado. Tem outras coisas, tem a atualização de provento da Telefônica aqui. Tinha mais algo interessante por aqui, né? Bradesco, a Liga anunciou aqui, Atlântica, hospitais e participações. Celebrou acordo de investimento. Tem algumas coisas legais aí. A gente vai dar uma bisoiada melhor nesse radar lá na área de membros. Beleza? Bom dia pra você, inclusive, hein? Deixa um bom dia nos comentários aí. Vamos lá pro Morning Call de membros. Não virou membro do canal ainda? Se liga. Pausa no vídeo pra você deixar o seu gostei, o famoso like. Verificar sua inscrição, se inscreva no canal. Comentar, participe. E compartilhar, bora ajudar. Me siga lá no arroba o Pai Peter e também no arroba os lindosos, aparecendo aqui em algum lugar da tela. E lembre-se que você pode virar membro do canal. Conteúdo exclusivo todo dia e muito mais. Bora voltar pro vídeo?